Não pula esse vídeo, eu sei que você entrou aqui pra dar risada, mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Bruno, sou um dos donos desse canal e estamos com o Projeto Paralelo, onde ensinamos você a crescer e ganhar dinheiro com aquelas suas redes sociais que estão quase criando teia de aranha. Chega de usar a internet apenas como entretenimento. Vem comigo aprender como monetizá-las. Primeiro link na descrição. Quer ver um preconceito? A gente vive num país com muito preconceito, eu falo isso no meu show. Quer ver um preconceito que eu sofro? Eu nunca fui assaltado. Nunca foi? Nunca, nunca. Que bom, caralho. Pô, um dia eu tava no restaurante, isso é verdade, em Macaé, e entrou um negão com revólver, falou, aí, todo mundo mão no centro da mesa. Eu falei, caralho, você assaltar que eu... Vai levar meu iPhone. Pô, nem tinha iPhone, né? Ele veio de um mês e meio, você, carteira celular, você, carteira celular, você, carteira celular, você, carteira celular, chegou na minha mesa e falou, tá tranquilo, carteira celular. Foda, né, velho? Quer ver uma coisa que eu adorava na balada? Puta, uma época que eu tava bebendo pra caralho isso aí. Hum, eu gostava de tomar morrito, cara. Morrito. Morritinho é gostoso. Porra, morritinho. Morrito que morrito foi o pioneiro do Covid na balada, que você olha, se tivesse Covid naquela época, você lembra, viu um balde desse tamanho de morrito? Puta, tinha com 15 canudos enfiados. Lembro. É mesmo, você chegou nessa fase de longeira. Uma vez eu tava com um brother meu, a gente tava na... Não lembro onde estava. Não sabia que tinha isso, não. Acho que eu tava na pute lá na praia, velho. Putz, sem certeza. E pedindo essa porra. Eu lembro. Aí, juro, era um balde. E todo mundo... E todo mundo. Pra 15 canudos e a turma bicana. Puta que... Um brother meu louco, mais louco, cara. Aí botou assim, a tia botou a gente... Mano, ele olhou assim, ó. Aí ele pegou, ele enfiou a mão no morrito. Ele tirou todas as hortelãs, assim, ele olhou... Eu falei, cara, o que você tá fazendo, irmão? É, por isso que você falou, né? Ele não entendeu nada o que era. Ele viu os negócios verdes. Ele tava loucão, né? Ele achou que era um vaso. Achou que era um aquário. É! Eu vim porque tem essa bebida com gengibre e limão aqui. Pra mim já tá ótimo. Gostoso, tá gostoso. Qual o nome dela mesmo? Sweet Ginger. Xarope de gengibre, limão e água com gás. Feito por nosso amigo Magão. É o Magão, né? É o Magão. É o Magão. Bem Magão, ele. É, Magrão, na verdade. Narizinho desse aí, fala a verdade. Narizinho daquele ali, se der um 69, entra no cu da pessoa. Tá certo, tá certo. Cara do Rabinho. E hoje vamos conversar com o Fábio Rabinho. Obrigado por vir aí, cara. Imagina, mano. Tamo junto aí, pô. Queria dizer que eu sou totalmente contra essa agressão que fizeram com você. Acho que você não teve nada a ver com o episódio. Confundiram ele com o mendigo. Essa história do mendigo é foda. Mas sempre fazendo humor ou você começou como um locutor normal? Não, sempre fazendo isso aqui. A gente fazia troca, pegadinha e tocava música, tocava forró. Que demais, cara. Fazendo a fuleiragem. O povo é pouco bruto, né? Lá em nós. Nada, nada. Lá em cima quase nada. Nada. Respeita a polícia. Eu só me lembro isso aí de papai. Toda vez que eu perguntava. Seu Zé, como é que o senhor tá? Ele disse, tô igual a carne de furico. Nem apodreço e nem perco a caatinga. É o mesmo. Porque carne de toba nem apodreço, mas também não perde a caatinga, né? Os velhos, tudo bruto, macho. Eu fico amoroso e eu fico num ponto que é o seguinte, tudo vai dar certo. O meu lado otimista, ele aflora demais a ponto de até ser negativo isso. Entendi. Porque, por exemplo, eu até falava isso num show retrasado que eu tinha, que eu cheguei a um ponto de ficar tão feliz no dia que eu bebi, que quando eu acordei, meu celular eu tava vendo passagem pra Romênia. Caralho! Onde? Isso eu nunca fiz! Do corte de cabelo da sua filha, que ela cortou o próprio cabelo. Eu cortei o cabelo dela. E ficou aquele negócio. Parecendo uma rola. Eu fui nesse show, cara. Por que que tu fez isso com a menina? Não, eu tava tomando banho, cabação assim, dando banho na minha filha, né? Tomando banho com ela. E aí ela tinha, acho que, três anos. O cabelo caiu aqui. Eu falei, ah, vou cortar. Tipo, não vou chamar a minha esposa. Aí eu cortei, fui com a tesoura do leite, né? Só que, cara... E aí eu cortei reto, assim, pum. Daí fez um degrauzinho, assim. Daí eu falei, nossa, que bosta, né? Daí eu fui arrumar outro degrau. Aí eu fui subindo o corte. Aí é a hora que eu desisti, mano. Todo mundo fez, velho. Cara, a menina tava parecendo o Lloyd no chuveiro. Meu irmão, por exemplo, eu levava meu irmão pra escola. Meu irmão tem 43, eu acho. Eu tenho uns sete anos mais novo. Então isso faz muita diferença quando eu tinha 14. Ele tinha sete. Eu levava ele, passava... Tinha uma escola que a gente estudava. A gente entrava numa rua dentro da Americana. E a Americana saía dentro de outra rua. Que era do lado do colégio. Já queria roubar a bolsa da Americana. Não. E aí eu não roubava. Eu falava pra ele, ó. Pode pegar a bala, tá? Mas não pode botar no bolso. É só o que couber na tua mão. Eu ensinei isso pro meu irmão. Então meu irmão vinha. Tinha aquelas balas. Bala pra caralho. Tá bom. Sim, lembramos uma crise puta. É. Aí ele pegava numa rua, pegava na outra. E saía. E chegava lá fora e falava, me dá metade. Isso não é roubar. Isso não tem problema. Não, aí ele que roubava. Eu só... Que filho da puta! A cunha, a cunha, a rocha. A rocha, a cunha, vem. A tola, a cunha. A rocha, o nó que eu puxo a ponta. Todos. Oi. Todinha dentro da bexiga. A bike, nada muda. Oi, som, som. Simbora. Tá todinha dentro da bexiga. Aí dentro, o seu fado dói. É, agora, agora, a rocha, vai na prega. A rocha, vai dentro, na rainha, na mestra. A rocha, na rocha, na rocha. Meta a mão que o dedo é pouca. Tira o furico do meu dedo. Era um forró, tinha lá no interior. Tira o furico do meu dedo, menino. Ele é pica. Meu pai engenheiro mecânico eletrônico. Meu pai era pica. Caralho. Só que, pô, eu aprendia de um jeito com a caralho da professora. E com meu pai era diferente também. E com meu pai ele tentava me ensinar do jeito dele. Outro método. E eu não entendia, irmão. Aí, beleza, faz a conta. E eu, caralho, mexeu. E fazia errado e o tabef na orelha. Pau! Pedalão. Pedalão bonito. Com a boca na boca. Ora, caralho, já te ensinei 12 vezes, caralho. E num chora, e eu assim, ó. Eu não podia chorar. E num chora. E eu, caralho, velho. E tentando me esforçar pra caralho. E a lagrininha meio quase saindo. É, assim. É, assim mesmo. Aí, bicho. Aí, uma hora eu aprendia, caralho. Porra, na dor. Tomando três bufetes do velho, meu. Da matemática ficou fácil porque meu pai também me ensinava. Meu pai formava economia. Aí, nunca repeti de ano. Nunca, enfim. Cara, eu também. Meu pai, foi... Matemática é a matéria que eu melhoria. Mas... Meu pai sabia muito de sexo. Pá, caralho. Que era uma matéria que não tinha. A bola. Saudoso, seu Bertinho. Eu queria comer e botar o limãozinho. Meu pai só me ensinava a putaria, cara. Mas, bom. Vai usar. Faz parte também. Você vai usar mais que matemática, viu? Vai. Meu pai só me ensinou isso, cara. Aí, lá tem um cara chamado Magal da Praia. A gente levou ele pra Sonzum e lançou a música dele chamado Ela me traiu usando o resto das camisinhas. Nossa. É o nome da música, é ela. Ela me traiu usando o resto das camisinhas. Caralho, velho. Pior que é um mendigo esse, né? Pior. Tu ficou magro na Brabeza? Você sempre foi magro. Tu ficou magro na Brabeza ou tu fez que nem o Ceará que meteu na bariátrica? Não, eu fui na Brabeza. Fiz esse pote que nem... É, eu roubei no jogo. Filha da mãe, mano. E hoje, eu falei que era canjo. Eu acho que hoje eu como a minha mulher. Porque isso aqui é caldo de mocotó com ovo de codorna, bicho. Aí, fudeu, hein? Ou chegar em casa com o pau batendo... Ovo de codorna da tesão? O quê, porra? Dá. Ovo de codorna? Já comi vários, nunca... Meu pau nunca ficou duro. É, com ovo de codorna? Tem ovo de codorna da tesão, tem cara que enfia no cu um por um. O pau fica igual aquelas bolinhas eróticas, sabe? Que horror. Lá na minha cidade, o mototáquice não deu certo porque eles queriam botar um cobrador. Aí, onde é que o caba ia, né? O motorista, o cobrador. Aí, ele... É, aí... Ele, ele... Ele morava... Ele era nativo da praia. Certo. E ele e o primo dele, quando viram a Jumento, os caba tudo mais seco que pinico de cego, né? Que é pinico de cego, é bicho seco. Porque ele não acerta, né? Os caba... E aí, eu tenho essas, assim, tudo vai... Eu combino as coisas... Eu parei de fazer isso, mas eu fazia combinar as coisas. Não, meu, vamos armar, viajar, vamos, vamos. Aí, no outro dia, e aí, como é que vamos fazer a viagem? Eu falei, que viagem, bicho. Pra onde você quer ir, caralho? Romênia. Ele fala Romênia. Puta, Marcelo. Você é bem louco. Não tô viajando, eu começo a dar uma fodida em todos os países, assim. E a galera, exatamente, tipo... E tem piada que destrói os Estados Unidos. Quando que o americano vai ligar pra um brasileiro que tá fazendo piada com eles? Agora, na Bolívia, os bolivianos ficaram chateados. É mesmo? Que louco, né, velho? Eu falei que eles parecem o Toddynho. Os caras ficaram bravos. Mas por que eles parecem o Toddynho? Não, tá vendo? Deu uma zoada. Aí, o bagulho... Pô, eu preciso pensar, porque eu não sei. Falava, não tô viajando. Falava, mano, porra... Pô, a galera na Bolívia, mano, povo gostoso pra caralho da galera. Tipo, nossa. Ai, cara. Todos eles parecem um Toddynho. Aí, mano, escapou pra Bolívia. Deu bosta. Deu? Piada, porra. Minha cidade é tão pequena, tão pequena, tão pequena. Se o cara tiver uma dor de barriga, ele caga a cidade todinha. Só tem dois banheiros lá na minha cidade. Dois banheiros. E um dos banheiros era lá em casa. Lá em casa tinha um corredor grande, aquelas caras de interior. Tinha uns quartos, uma varandinha bem pequenininha, cheia de armador de rede. Aí, inclusive, papai botava armador de rede no corredor. Que era pra balançar a gente, bater a cabeça numa parede na outra e afilar a cabeça. Aí, pra São Paulo, ele vai ficar com a cabeça bem afiladinha. Porque não tem nada mais aberto que um óculos de um cearense. Você já viu um óculos de um cearense como é? Agora eu vou fazer a primeira vez que eu vou fazer. Obviamente, não é a primeira vez que eu faço o texto. Mas é a primeira vez que eu vou fazer esse solo. As piadas, obviamente, linkadas umas nas outras. Vou fazer agora a primeira vez na sexta-feira. Aonde? Em Goiânia. Vou fazer em Goiânia. Eu faço Goiânia na sexta e Anápolis no sábado. Legal, terra boa. Graças a Deus, os ingressos praticamente todos esgotados. Boa, boa. Amém. Boa. Amém. Amém. É isso aí. Maneiro. É que tem distanciamento, então só pode vender 10 ingressos por esse gasto. Cearense é cabeçudo. Eu sou cabeçudo. Tem um tio meu. Mora lá, aqui o Murilo. A minha família da gente é lá de Ceará também. Quando foi agora, ele comprou um drone pra filmar a cabeça do menino dele por cima. Eu, por exemplo, teve uma vez... Justamente comigo, né? Teve uma vez que eu tava na Ricardo de Jafé. Eu entrei na Ricardo de Jafé. E tem uma ciclovia na Ricardo de Jafé. De boa. Um cara com uma rally, o cara quis passar pela minha esquerda. Eu tava aqui na pista da esquerda e tinha a ciclovia aqui. E o cara quis passar por ali. Aí eu falei, cara, não dá. Ele ficou pucinando, acelerando, dando assim. Cara, eu dei uma passagem pro cara. O cara passou e começou a me xingar. Aí parou no farol e parei do lado dele. Eu falei, meu amigo, aqui é a ciclovia. Não dá pra você passar, né, caralho? Aqui é a ciclovia. Ele falou, você tem que me dar a passagem. Ele falou, seu Ricardo, desculpa aí, pô. Aí o cara falou, que Ricardo? Você não é o Ricardo? Eu falei, não, achei que você era o dono da rua. O cara, eu tomava um fio de café. Mas se foder, bicho. Ah, tomava um fio. Boa ideia, hein? Boa ideia. Que hoje em dia você entra no banheiro, tipo, você vem do banheiro aqui. Aqui do Ticaracatica Caste. Eu não sei dizer o nome todo, mas... É isso aí, você disse. É isso mesmo, falou certinho. Ticaracatica Caste. Que o Ticaracatica eu já sabia. Eu não sabia onde botava o Caste. Caste. Aí o banheiro todo organizado. Aqui é a primeira de luxo. É top de linha. Aqui você nem cagar, você caga. Porque seu furico fica inibido. Acaba acostumado a obrar no mato, né? Com aquele papel de gente do rosa que lixa, dá um acabamento, né? No frajola. Aí... Aqui é acondicionado, mas dentro do banheiro. Você inibe, você obrar. Principalmente quem tem um furico caseiro, tímido, né? Tímido, né? Fica dando o bico. Acaba... Eu vou lá cagar aqui, limpar um negócio desse aqui. Aí... A última que eu fiz também, o último show, eu tinha um casal... Levantou um casal de velhinhos. Um lugar diferente. Onde vocês se conheceram? A gente se conheceu na sala de UTI. Caralho! A gente tinha tido um infarto. Cada um sofreu um infarto e a gente... Falei, caralho! Vocês sentiram tesão na UTI? Vocês são o pai do Mamãe Falei, cara? Aí a galera, tipo, maravê, abaixa também. Proviso legal, recente. Ele não para! Ele não para! Eu faço piada com o Mamãe Falei, porra! Nós vamos lá dos Grandos Nortes. Vários cantores de música sertaneja e outros gravaram o sucesso dele. Dorjival... Dorjival... Ele tem um ônibus massa. Hoje ele gosta mais de ficar no interior. Ele vai numa viagem com a banda todinha. Quando dá vontade de obrar, ele para e ele só caga no mato. Como assim, cara? Só caga... Desculpe ter dito aí, você é meu amigo. Para o busando. Porque o ônibus tem banheiro. Tem, lógico. O ônibus do boderto. Ele só quer na rua. Só faz no mato. Para no mato. O conforto que o povo tem é dar uma cagada no mato. É bom demais. É mesmo? É... Não tem nada melhor. Nada. Você fica... Ao seu valente, você tem um vaso sentado no meio do nada lá em Olinda. Ele tem um... Um sobrado lá em cima. Ele tem um vaso. Você sente um rei. É mesmo? Ele tem um rei. Ele tem um rei. Ele tem um rei. Obrigado.